. 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 initiatives dizendo que assim a mulher caminhada truma k porque se vai, vai dar tempo, vai dar certo e vai acontecer Vai dar tempo, vai dar certo e vai depois vai dar tempo, vai dar certo e vai depois vai acontecer vai dar tempo, vai dar certo e vai depois levanta a mão assim e vai entender o ação Uma boa vitória bem ganchosa e brancã Eu, pois, agora é a palavra de Jesus! Eu gosto de Jesus porque Jesus é um homem Ele é um homem marco Eu sempre ligo é um homem marco Eu lembro que era um homem famoso Ele arrebatava multibões na presidência O homem e as multibões seguiam Aonde ele estava O homem e as multibões está No momento em que Jesus ia pro deserto descansar A gente está fugindo do deserto E Jesus ia pro deserto descansar Mas sabe o que isso faz a gente aprender? É que a gente, por saber que Jesus descansa em deserto Quando a gente estiver no deserto A gente não deve mudar Porque talvez no deserto a gente encontre com Jesus E quando Jesus está no deserto 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 Temos que formar o asas Aleluia! Aleluia! As cruzadas ao arco livre Juntavam a quantidade Os públicos de Jesus não eram assim não Era assim como também Aí ele chegava em cima e pregava Aí teve um desses momentos que Jesus juntava mais de 5 mil pessoas O povo olhando e ouvindo Jesus Se esquece do tempo Se esquece até comer E nem quando eles esquecem de comer O negócio está bom Eles tem duas coisas E quem tem que fazer É comer E tirar foto Os discípulos chegam até a mão de Jesus e dizem assim Jesus despegue a multidão O povo está aí O povo precisa comer Mas Jesus diz assim Não Deixa o pão ali Eles precisam comer? É? Mas é a minha palavra Deixa o pão ali Deixa o pão ali O povo precisa expulsou Não achava um empresário Nem o prefeito da cidade Acharam um menino Que tinha 5 pães e 2 peixinhos Amém? Qual será o luxurinho? Pra dizer que você não vai ficar qual será que você está lidando com as elegações A gente achou isso aqui Mas não tem isso Mas não tem isso Mas não tem isso Sabe o que é que tem gente falando de você? Dizendo assim Pastor Não tem problema não Vem com ele Eu tenho que ela tem Tem pouquinho Mas porque eles vão acabar falando A maneira de proteger Deixa o pão Ai você fala Tem gritão Jesus doces Hoje ele vai complicando Eu não queria sim Eu vou dizer pra você que hoje o grande está multiplicando O motivo de você é bem Oi am Aqui a gente está ficando assim Vem com vocês Sabendo o que aconteceu Essa história Foi? Então a gente vai cantar aqui no canto. É o som e eu dei a partida do Senhor Jesus. Preste atenção, ó. Quando a gente chama, acompanha o amor e o corpo do luz. Os discípulos de Amado e o Padrão comércio em particular. Jesus, respeita o mundo de Amado. Para que compre a vida do Senhor, aí. Vai, Deus fala assim, ó. Jesus fala aqui, é importante que todos não saiam dali. E manda libertar a todo o povo que está ali. Pois dizem, os discípulos falaram. Senhor, nós não temos nem a condição. Não temos dinheiro e não temos como. Pra libertar a grande luz. A gente chama, ó. Mas tinha um menino, ó. Que é de caladinho. Que tinha em sua nuvem. Cinco pães e dois peixinhos. Um menino com um povo. Como o outro qualquer. É. Mas pra Jesus fazer. Não precisa ter onde Ele nos atender. A lógica do homem. É pouco o alimento. Mas na mão de Jesus. É só por dois banhos. Se não o homem é bom. E não vale. Mas pra Jesus. É suficiente pra fazer. E não abre. Enquanto que Deus te calei. É. 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 Eu, eu, eu sinceramente desejaria Essa deputada agora De vários discípulos Um anjo não serviria Mas pra Jesus, os peixes é muito peixe E cinco pais é para mim Mas pra Jesus, os peixes é muito pôs E me digam que você estava aí Ele, na minha cara de você, roubeu o brilho E na hora, na hora, na hora, na hora E 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 na hora, na hora, na hora Não perche a altura daquele que tem A única nojar E na hora, nojar E no povo de esquerda E fala-me, meu irmão E o que você tem Naquela relação E você se esconde entre a luz Mas pra você se esconde Mas hoje, ele te viu Que não vão te estar E se você não te lembra Ele vai te mostrar Você não é como não, tem a última voz, desce a mim E o mestre quer te repete, enche quer te gostar A muitos comandantes, 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 comandantes É mais uma multidão, sem ser reitinha Mas na dor de Jesus você é muito, ela vai me atirar É mais uma multidão, sem ser reitinha Agora já pensou, já pensou, já pensou, já pensou Através de ti Deus vai fazer cantor em mar Serás alimento de Deus, parabéns e também Mostra o que tu tens e recebe uma tua função Pois hoje Jesus é Jesus de você É o menino do longe dessa multidão É sempre Jesus de você Oh meu Deus 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 Ele não me abandonou E eu sei Está me ensinando Me ensinando a defender Me ensinando a confiar E até a perceber Quanto é hora de parar Não parar de avançar Vai estar pra me escutar E entender que lá de cima Minha roda ele vem Aonde era o caminho E nas uma ordem E assim A nouaatori Segura Não me arroba Vai estar pra me escutar E se ainda tem E se ainda tem E não me arruma Não me arremia E se ainda tem E se ainda tem Eu venho e a promessa De que não erra E do outro lado sim Eu chegarei Não estou sozinho Cheio comigo Aqui, aqui Resiste coisa Errei Errei Se o moro deste mar Também é meu dono Ele não te abandonou Eu sei Está te ensinando Eu sei Você é certo Que só eu Só quero atenção Eu te ensinando A depender Eu te ensinando A confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Só nunca mais Para pra lhe escutar E quem tem que Lá de cima Tua roda Ele vem E altera o caminho E da lua ao ar E assim Em oнe Y a meio E assim Azaleas Você Ele vai Azaleas 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 É a tua presença É a tua presença É a tua presença Que me faz descansar Que me faz esperar Tu me faz odiar É a tua presença É a tua presença É a tua presença Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em ti É a tua presença E aí, agora? A tua presença Que me faz descansar Que me faz descansar Que me faz descansar Você tem de descansar Você não pode mudar Sem tempo você chegou Na casa Você vai ter que voltar É a tua presença É a tua presença E vamos nas nossas facoteias e meus irmãos Vamos me ajudar aqui Amém, amém 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 Deus é meu Senhor Amém Eu sou a tua presença Amém Deus é meu Senhor Deus é meu Senhor Deus é meu Senhor Amém 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 O Senhor pode se trabalhar com a Tua presença É a Tua presença É a Tua presença Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em Ti É a Tua presença Eleva esse livro da nossa hoje Aqui nessa noite É a Tua presença É a Tua presença Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em Ti É a Tua presença Se tem um momento de você levantar a mão Me dá aquele glória Vindo da alma Nesse momento agora Faz esse teste Faz esse teste Porque eu estou sentindo uma brisa E essa brisa A gente está sofrendo A gente está sofrendo A gente está sofrendo A gente está sofrendo Que me faz Que me faz Que me faz O que você levanta Que me faz É a Tua presença É a Tua presença Que me faz descansar Eu não saio nem me mexo do lugar Se tu não fores comigo a me acompanhar Só com a tua presença Só com a tua presença Só com a tua presença É a tua presença É a tua presença Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz descansar Que me faz descansar Que me faz esperas Que me faz confiar em ti É a tua presença Que me faz descansar Que me faz descansar Que me faz descansar Que me faz descansar Será que esse Deus Será que esse Jesus Será que a Trinidad Gerece de um aplauso Que ele mora É a tua presença É a tua presença É a tua presença Mas Deus escolheu você Vou dizer de novo Deus escolheu você para dar letra Muitos dos irmãos Estavam ali fora tentando entrar Mas Deus disse Você vai entrar Mas o outro digo Porque quem vai entrar hoje É porque eu tenho um particular com ele E creio que Jesus ainda cura câncer 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 Não foi sua fé Mas o Deus é quem você serve Continua grande Continua poderoso Continua grande Tá pronto, solta aí meu filho Você conhece essa música Mas hoje Deus está colocando Um pouquinho mais de unção nela Porque ela vai acontecer Algo diferente Vai acontecer Vai Hoje Deus está dando vida Para alguém aqui hoje Vida Estava querendo Ouçam em vergonha Por quê? Mas é o inferno Sim, Jesus passou a correr O menino Vem cá Corria mais Já lá O que é nosso amigo Pois Nosso Senhor está doente Mas é amor Ele vai poder Foram chamar Jesus Aonde ele está Mas é assim, Jesus Exemplar Sábado Avento Mas está morrendo Jesus Espõe essa Inferno E dá-lhe vai pra morte Mas é pra honra E pra honra de Deus Não te preocupas Porque Lázaro está dormindo Vou acordar Pois ele é amigo Só que ele é amigo E Jesus A vida é sagrada Só que Depois de quatro dias O mestre chega lá Lá da Maria Chorando Mas eles espernam Então assim Dizendo Se o Senhor Estivesse aqui conosco Mas Jesus O nosso irmão Avento O mal Está um dia Eu morri Jesus Jesus Responde Mata Eu Sou a vida O meu irmão A de ressuscitar Sábado Pois pode Estar cheirando O mal Há quatro dias Se eu Cheguei O corpo Tenho Lá do fulgo E o ego Vem lá No fulgo Mostrem O que Está Lá da Que é Pera Pois agora Eu vou Chamar Todos Ao redor Ficaram Sem entender Você vai fazer o quê? Que ninguém Que certo Esperava O que estava Pra acontecer Aí o novo Da vida Que foi Acabar Jesus Chega e Está melhor Para mim Para fora Dê-me Diz Vem Vem Para fora Não sei se Veio Portanto Você Veio Você Veio Ser Gastão Você Veio Outro Anjo Só sei Que isso Eu creio Quando Neste Chamam Me A 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 Espera morrer a Jesus hoje em ti na vida Vida, vida, hoje recebe vida Vida, vida, presença Vida, vida, hoje Jesus Jesus, 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 Jesus Ressuscita, ressuscita meus sonhos Ressuscita tua vida, ressuscita tua casa Ressuscita, ressuscita Ressuscita, ressuscita, ressuscita Hoje te põe de pé, Deus hoje valeu tudo E chega até a boca, e chama o teu nome E depois fecha a corte, hoje o meu cheiro sai Ressuscita, ressuscita, ressuscita Recebe vida Vida, 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 vida Vida, 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 vida E a boca, que tu perdeu Que não tem mais pra onde ir E o jeito agora é desistir Mas aqui vem milagre hoje Hoje, hoje, hoje Acende, hoje Hoje, hoje Hoje, hoje Não tem mais pra onde ir Jesus Vida a luz Visita a luz A Lama Visita a luz Visita a luz Hoje hoje Ele te levanta E esse é uma nova história Pode até ter luta Mas também tem vitória Lembra a tua vida Porque não passa de hoje Pela me ondebreviva E Lucas capítulo 1, Mateus capítulo 3, Lucas capítulo 1, enquanto você procura, eu vou fazer uma coisa rapidinha, primeiro eu quero anunciar, por favor, pastor, eu vim aqui, eu tenho essa camisa feminina, essa escrito Jesus, e está cantando, eu já encontrei, eu já encontrei. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, Vós, o que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, e enjeitai as suas veredas. Este João tinha o seu vestido de pedos de caminho, e o cílio de couro em torno de seus lombos, E alimentava-se de caminhotos e péu silvestre, e então iam ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados, E vendo-lhe muitos dos fariseus e dos santuceus, que vinham ao batismo de João. Lucas capítulo 1, versículo 80. Lucas 1, versículo 80. Lucas 1, versículo 80. E o menino crescia, e se fortalecia em Espírito, e esteve nos desertos, até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. E você diz a bem. Amém. Ande no seu celular, diga a duas pessoas, você vai crescer neste deserto. Você vai crescer neste deserto. Vai ser a luz. Os textos livros são textos conhecidos de toda a igreja, que estão falando sobre a vida de João Batista. O capítulo 3 de Mateus está mostrando-nos o dia que João apareceu no deserto da Judéia, pregando. O capítulo 3 de Mateus está narrando o ofício, o ministério de João Batista. O capítulo 3 está mostrando que o nome João Batista não era em vão. Era uma conotação pelo seu serviço, pelo seu ofício, sendo ele alguém que batizava no Jordão. O capítulo 3 também diz que no Jordão ele pregava de natureza, que a mensagem de João Batista, lá no deserto, atraía muita gente. O texto fala que iam pessoas de vários lugares para ouvirem a pregação de João Batista. Diz o texto que iam multidão. Quando a Bíblia fala em multidão, são 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, multidões, iam ouvir a pregação de João Batista. E olhem que a pregação de João Batista era uma pregação muito leve, muito light, gostosinha de ouvir. Ele pregava-se raça de vírgula, de caninã, vem pra cá, jibóia, né, isso é o povo dele. Já te vi, jararaca, país conquida, jibóia. A mensagem dele era a palmeira. Eu imagino, João batizando as pessoas, e quando pegava pela cabeça e ia jogar na água, eu acho que ele fazia assim, vem, cascavela. Vem vocês, jibóia. E o interessante é que mesmo com uma mensagem desta, chamando o povo de raça de vírgula, A Bíblia fala que uma multidão ia ouvir João, porque a multidão gosta de ouvir verdade. A multidão gosta de ouvir palavras. O povo ia até João. Então, capítulo 3 é o capítulo que está mostrando o ministério de João Batista. Quem foi ele? O que ele fez? O que ele pregava? O que ele ensinava? E isto, no capítulo 3, mas no capítulo 1 de Lucas, dá-nos uma informação muito importante. Qual? Aonde João morou. Aonde ele viveu durante um tempo? Aonde ele conviveu durante um período? E o texto fala que João morou no deserto. Ninguém aqui gosta da expressão deserto. Se eu mirar para alguém e falar, meu querido, o ano de 2019 será um ano de muito deserto. Você vai dizer, está arrependido? Que conversa é esta? Porque deserto não lembra coisa boa. Deserto não lembra nada a favor da vela. Mas o texto diz que João morou no deserto. Por quê? Porque havia uma profecia da bota de Isaías que o ministério de João começaria no deserto. O texto fala que ele feriu uma voz que clamaria no deserto. Logo, eu aprendo que todo homem chamado, toda mulher que tem uma chamada específica de Deus, geralmente, Deus o leva para o deserto. Porque o deserto é a escola para preparar quem veio com uma grande chamada. O deserto é o lugar onde Deus te leva para você aprender, para você ter lições. Geralmente, quem venceu na vida sem passar pelo deserto, não valoriza a posição que chegou. Geralmente, quem chegou muito rápido, ele chega rápido e desce rápido. Mas quem passa pela escola do deserto, ele aprende a valorizar algumas coisas. Porque no deserto, acontecem algumas coisas que nós precisamos relembrar esta noite. Primeira, no deserto, há proteção. No deserto, há proteção. João estava no deserto, mas não morreu. Não acabou. Não foi destruído. Porque no deserto tem proteção. Eu libero uma palavra de Deus para alguém esta noite. Em 2019, a proteção de Deus estará sobre a sua família. Sobre a sua casa. No deserto, tem proteção. O povo de Deus, ao sair do Egito, diz a Bíblia, com as cocezinhas de Madureira, que Moisés colocou o povo em um caminho mais rápido, um caminho mais ligeiro. Quando Deus olhou, nós falamos, não, Moisés, tira o povo do seu caminho e coloque o povo no meu caminho. O seu caminho é mais rápido. O seu caminho é mais fácil. Mas eu não trabalho pelo caminho da facilidade. Eu não trabalho pelo caminho da tranquilidade. O meu caminho é mais difícil. O meu caminho é o deserto. A minha escola é o deserto. Tira o povo aí e coloque o povo aqui. Mas Deus, no deserto não tem água. Fica tranquilo que eu tenho rocha para mandar água para vocês. Mas Deus, no deserto não tem comida. Fica em paz que eu vou sofrer. E colonizes vão voar para vocês. Mas Deus, no deserto não tem shopping center. Não tem como comprar roupa. Fica em paz. A roupa não vai ficar velha. Mas Deus, eu compro o sapato aonde? Cada curta eu compro o sapato diferente. Ele é tranquilo. Na viagem, o pé vai crescer e o sapato vai acompanhar o crescimento. Porque eu vou proteger vocês no deserto. No deserto, na minha cidade, a fornecedora de luz, no Rio de Janeiro, se chama Light. Lá é Light. Aqui é o quê? Aqui é o quê? Ele é do Paulo. Paulo. Ele é do Paulo. Lá na minha cidade é Light. Aqui é ele é do Paulo. No deserto, não tinha ele é do Paulo e nem Light. Mas uma coluna de fogo. Eu vou fazer assim, se é você agora. Uma coluna de fogo ia guiando o povo. E o povo caminhava de noite, pastor Eduardo, parecendo que era de dia. Porque Deus caminhava com o povo no deserto. Para caminhar no deserto. E tinha mercado, pastor Alves Santos, na minha cidade. Tem um supermercado muito famoso, chamado Guanaguara. Ponta Quinta. Tem promoção da carne no açúcar do Guanaguara. A fila é enorme. Eu confesso que eu nunca entrei na fila da promoção. Mas eu mandei apelido, meu caro. A fila é enorme. É carne barata. No deserto, não tinha açúcar para o povo. Mas Deus que protege o povo, sobrou. E as cordonises que voavam lá no alto, elas vieram e voavam à altura de dois côvados. Dois côvados são noventa centímetros de altura. Elas vieram lá no alto e voaram dessa altura. Nem precisavam pular para pegar. Quem quisesse pegar era só esticar a mão. Ô glória. Esse ano vai ser tanta vitória. E você vai só esticar a mão. Porque o que tem de Deus para você esse ano, vai vir na palma da tua mão. É, meu Deus. É, meu Deus. E recebe essa palavra, dá o pulo nessa cadeira ali. E dá pra pegar. Porque tu não é uma palavra. No deserto, Deus protege. No deserto, Deus provê. E no deserto, Deus promove. O povo entrou no deserto escravo. E saiu do deserto exército. Entra escravo e sai um exército. Porque deserto é lugar de promoção. Tem gente aqui que entrou no deserto sendo empregado. Vai sair do deserto, já virou patrão. Tem gente aqui que entrou no deserto devendo. Vai sair do deserto pagando quem devia. Eu libero uma palavra de Deus pra alguém que esconde. Se tem três aqui que recebe essa palavra, faz alguma coisa pra gente. Glória, glória, glória. Aleluia. Glória. Todos os desertos reclamam. Quando reclama, pastor Eduardo. Aí Deus manda algo novo, pastor Leonardo. Por quê? Deus manda o Marado. O Marado era algo inédito. Era algo novo. Ninguém conhecia o Marado. Quando eles acordam, o chão do deserto estava todinho coberto de Marado. Como o Marado não tem nome, eles veem novidade. Eles pegam o Marado e perguntam um ao outro. Que isso? Aí batizou o Marado. Começou a chamar. Que isso? Vai comer o que é hoje? Que isso? Vai comer o que é amanhã? Que isso? Vai comer o que é depois? Que isso? Que isso? Posso guardar? Que isso? Amanhã se guardar em estrada. Amanhã de manhã tem que isso, povo? Esse ano vai ser tanta vitória que você vai dizer que isso. Pega a mão de quem tá do lado aí. Pega a mão dele. Pega a mão dele. Pega a mão dele. E ela diz assim ó, esse ano é um ano, o que é isso? A casa própria vai sair e você vai dizer o que é isso? 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 A porta da faculdade vai abrir e você vai dizer o que é isso? Eu vou ficar manchando até você dar briga E você vai dizer o que é isso? E você vai dizer o que é isso? E você vai dizer o que é isso? Aleluia! 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 A gente na direita, a gente na esquerda, não vou conversar em Serrada E você vai dizer o que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente na direita, a gente na direita, a gente na esquerda, não vou conversar em Serrada E você vai dizer o que é isso? E você vai dizer o que é isso? E você vai dizer o que é isso? Aplausos Aplausos Quando João cresceu no deserto No deserto Aconteceram três coisas com João Primeira Ele cresce Primeira Cláudia Ele cresce Porque esse deserto Não vai te matar Esse deserto vai fazer você crescer Aplausos Aplausos Ele cresce Ele cresce Aplausos 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 Ele se fortalece Porque você vai sair Mais forte desse deserto Aplausos Eu vou liberar uma palavra Para você que está me ouvindo Você vai sair mais forte desse deserto Aplausos 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 Eu vou abrir uma igreja, Marquinhos Aqui no deserto Pastor Marquinhos É onde é que está escrito Que ele abriu uma igreja no deserto Eu vou te provar O que acontecia no culto de João Se era Uma igreja ou não Tudo o que acontecia No culto de João Acontece nas nossas igrejas Então é um culto Porque onde tem um crente Que abre a boca Vira igreja João Ele tinha peso Para abrir uma congregação Do lado do que? De Jerusalém Mas ele era rebelde Porque tem gente Que no respeito da autoridade espiritual Sai de uma esquina E abre uma lojinha Na outra esquina Mas quem fez chamada de Deus Respeito da autoridade Sai na bênção e vai para o deserto Aí João falou assim Quer saber de uma coisa? Vou começar uma igreja aqui no deserto E quem quiser me ouvir Vai vir aqui no deserto E eu vim apresentar para vocês A igreja De João Batista Pastor Marquinhos O que tinha na igreja de João Batista Eu anotei aqui no meu papel verde É só É Eu só vou brincar E vou encerrar Primeira coisa Veja se não tem na nossa igreja O que tinha lá Primeira Na igreja de João Que a pregação Da palavra de Deus Sabe por que Pastor Marquinhos Esse povo está aqui Porque esse povo sabe Que essa igreja tem palavra O povo sabe Que é aqui O nosso líder Toda terça-feira Está nos ensinando Nos orientando Você está aqui Porque você sabe Que aqui tem palavra A igreja Não se sustenta Com o lodismo Com invenção Com blá-blá-blá Com historinha Igreja se mantém Com palavra Irmão A sua mensagem Pode ser igual a minha Simplesinha Mas pregue palavra Pregue bíblia Tá Pastor Minha mensagem é curta É curta Leia o Salmo 119 Devagarzinho E senta Mas prega a palavra O que faz a diferença É a palavra É a palavra que cura É a palavra que liberta É a palavra que abre É a palavra que fecha É a palavra que tem É a palavra que dá A palavra mexe A palavra que mexe A palavra move A palavra comove A palavra remove A palavra abre A palavra fecha, a palavra chama A palavra em linha A palavra cura A palavra acesa A palavra Segunda coisa Na igreja de João De acumprimento de promessa João Ele está pregando para judeus E judeus, pastor José Ele não prega em qualquer coisa não O judeu Ele acredita naquilo Que tem que ser provado Que Isaías falou Aí João começa pregando E fala assim Querem saber que mensagem é essa que eu pego? Todo mundo queremos Aí ele falou Estou pregando aquilo Que Isaías disse Faz o que clama No deserto Eu sou o cumprimento Do que saiu da boca de Isaías Sou eu A igreja de João Tinha cumprimento de promessa Só quem tem promessa De Deus aqui Levanta a mão Para dar um bravo de glória Essa era a coisa Na igreja de João Que a gente estranha Diga a gente estranha Porque João se vestia Com pelo de camelo Mas não Um pastor vestido de pelo de camelo Você ia dizer Que cara estranho Que roupa esquisita Veja se em nossas igrejas Também não tem gente estranha Como assim pastor? Irmão Quando esse irmão levanta E começa a rotar E começa a rotar Olha a festa Uns sobram pipa Uns distribuem bandeja É ou não é estranho? Lá fora Lá fora Lá fora Eles olham pra gente E dizem Que coisa doida Coisa estranha Coisa estranha É falar palavrão Coisa estranha Com o pai do pacal Coisa estranha Deve ir na rua Isso aqui É poder de Deus Porta lição A igreja de João João comia gafanhoto Pastor Eduardo Gafanhoto da Bíblia É chamado de quê? Destruidor Então João comia gafanhoto Se gafanhoto É chamado De destruidor João era Destruidor Está na mão do irmão Está na mão do abençoar Diga Deus te chamou Destruir Quem quiser te destruir Levanta a mão dela Dá um braço De dor A bela A bela Que imparição Que imparição O culto está rolando Pastor Roselias De repente Está indo alguém Com esse culto O culto está pegando fogo João está pegando Está chegando alguém No culto Esse alguém Não está chegando Sozinho Então tem um grupo Atrás dele E ele está chegando Quando ele está chegando De município Alguém está vendo João batizando Ele está aqui Aí ele está chegando Alguém grita João Quem é esse aí Que está chegando É João É ele Ele entende João É dele que eu estava Falando Mas como assim Ele Era o corpério De Deus Esse culto Era tão gostoso Que teve um dia Que Jesus Reuniu os discípulos Em Jerusalém E falou assim Gente Vamos dar um pulinho Lá no deserto Para dar uma visitada Na igreja de João Também Aí ele chegou Eu conheço João pensando Vem fazer o que aqui Jesus poderia ter Dito Oh João Eu fiz a sua igreja Mas como Jesus Era mesmo Era Porque quem é batizado É mesmo Jesus está aqui Nessa igreja Aí ele sai da água Primeira Quando ele sai Tem outra pessoa No culto Quando ele está saindo da água O Espírito Santo Falou assim Já que o filho Já foi Para essa igreja Deixa eu descer também E dá uma visitada Nessa igreja Aí ele desce Forma de bomba Aí ele serve O pai falou Já foi meu filho O Espírito já foi Agora eu vou também Aí ele passa Para eles saberem Que eu também estou lá Deixa eu me manifestar Este aí Este aí É o meu filho Amado E pelo menos Que está assolado Eu vou fazer o resto Fecha os corredores 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 E você está em cima Estão em cima Nas galerinhas Isso Levanta a mão Mais alto que você puder Do amigo ou da amiga Levanta 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 mais alto Que você puder Mais alto que você puder Levanta O Espírito É Espírito O Espírito É Espírito O Espírito E nesse quadro O corpo Tem como em perenote Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL